ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência no trânsito, seis pessoas morrem em acidente entre carro e ônibus na zona norte da capital, entre elas, duas menores. 570 quilos de drogas são apreendidos em sítio no ramal do Pau Rosa, na BR-174. Secretário de Segurança recebe medalha na Câmara e admite erro no combate à série de crimes em Manaus. Greve de motoristas e cobradores deixa 150 mil passageiros sem ônibus na zona leste da capital. Começa a funcionar posto de cadastro biométrico do TRE no SESI. E ainda a OAB faz segundo casamento homoafetivo do Amazonas. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. A violência no trânsito fez novas vítimas na capital e, mais uma vez, a combinação álcool e direção deu errado. Seis pessoas, entre elas duas menores de idade, morreram no acidente entre um carro e um ônibus. Na avenida Grande Circular 2, foi próximo à reserva Adolfo Duque, na zona norte da capital. Um cenário de horror. Com o impacto, o carro ficou destruído. Parte da lataria foi arrancada. As vítimas tiveram os corpos mutilados. Os familiares souberam pela imprensa. São meus dois sobrinhos que eu amo muito. Moraram comigo há sete anos aqui, os dois. E são meus filhos, são meus dois filhos. Só temos nós aqui. Eu sou o pai e o tio deles. O acidente foi por volta das cinco e meia da manhã. As seis vítimas estavam no mesmo carro. A moça que estava atrás do rapaz que estava dirigindo, estava toda batida, sem as pernas. O carro totalmente destruído. Uma cena de horror. Nunca vi na minha vida. Segundo testemunhas, o carro estava em alta velocidade, fazendo manobras arriscadas. Eles seguiam no sentido Cidade de Deus, Nova Cidade. Foi quando o motorista perdeu o controle, atravessou o canteiro central e bateu nesse ônibus que fazia uma rota para o distrito. Quando eu vi, eles estavam lá bebendo. Aí entraram os quatro no carro, que no caso eram quatro moças e dois rapazes. Quando eles entraram no carro, aí ele saiu cantando pneu. Aí eu fiquei olhando e digo, rapaz, esse cara está muito doido. As vítimas foram identificadas como Robson Bastos, que era o motorista, o irmão dele, Antônio Bastos, Raquel Rodrigues, Taísa Lopes, Laís e Parente e Érica Braga. Antes do acidente, os jovens teriam bebido em um posto de gasolina. Uma lei municipal proíbe o consumo de bebida alcoólica dentro de lojas de conveniências. A polícia abriu um inquérito. Nós já iniciamos os procedimentos. Desde a requisição de necrops, nós ouvimos já o motorista, algumas testemunhas. Vamos ouvir também as pessoas que estavam no ônibus e outros testemunhas, porventura, irão aparecer. E durante 30 dias nós vamos providenciar o inquérito para mandar para a justiça. Casos de acidentes de trânsito causados pelo consumo de álcool têm se tornado comuns em Manaus. E a combinação trágica, álcool e direção. Nós falamos isso, fazemos campanhas, mas infelizmente, os jovens, principalmente os jovens ainda, não se conscientizaram para os benefícios que é o álcool e direção. Só este ano, 110 acidentes com mortes foram registrados e 147 motoristas foram detidos por embriaguez ao volante. É, a embriaguez ao volante é uma das principais causas de acidentes aqui na capital. A gente vai conversar ao vivo agora com a repórter Priscila Gama, que está na Constantino Nery e traz outras informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Marcela. Boa noite a todos. É, não é de hoje que essa combinação álcool e direção não dá certo. E hoje nós estamos aqui na Avenida Constantino Nery, porque ela é considerada uma das principais avenidas, as mais perigosas, né, pelo número de acidentes de trânsito só este ano. Aqui foram sete acidentes, mas quem lidera esta lista é a Avenida Altaz Mirim. Lá foram cerca de dez acidentes de trânsito, todos com vítimas fatais. Em seguida está a Alameda Cosme Ferreira, também com um número parecido ao da Constantino Nery, com sete acidentes, né, todos também com vítimas fatais. E lá para a sétima colocada está a Avenida do Turismo, com quatro acidentes, também todos com vítimas fatais. E olha, apesar dos números mostrarem aí uma redução em acidentes de trânsito de 23% em relação ao ano passado, na realidade isso muda. Porque o principal fator que assusta em relação a isso é a embriaguez ao volante. Este ano, 178 multas foram aplicadas, número maior que no ano anterior. Isso que o Detran recolheu aí mais de duas mil carteiras de habilitação por esse motivo e ainda continua, né, aplicando a lei seca. Agora, é difícil realmente a gente encontrar o culpado para tudo isso, ainda que seja a imprudência dos motoristas, pedestres e a falta de fiscalização. Sobre isso, vamos acompanhar a reportagem do Fred Rocha. Atravessar fora da faixa de pedestre é cena comum e que se repete o dia todo por aqui. Essa principal aqui é uma área arriscada mesmo. A gente tem medo, né, mas para chegar mais rápido a gente tem que correr esse risco. Quem trabalha pela Avenida Constantino Nery, como a Dona Maria, já se acostumou a ver tanto de respeito às leis de trânsito. Eu acho difícil aqui, difícil a passada aqui. Aqui é um homicida. Se não prestar atenção no que está fazendo, morreu, se matou. Mas o pior é que o perigo para quem atravessa na faixa azul, em alguns casos, tem se tornado em acidentes, inclusive com vítimas fatais. Desde a implantação dessa faixa exclusiva, foram registrados pelo menos sete acidentes com três mortos. Na semana passada, uma mulher de 43 anos ficou ferida depois de ser atropelada por um táxi na Avenida Constantino Nery. O Manaus Trans até diminuiu a velocidade máxima permitida na faixa de 60 para 50, mas parece que ainda não deu resultado. Eu acho que está faltando só alguns taxistas aí, pelo que eu vi ali, não estão respeitando muito o sinal vermelho. Estão andando rápido. Estão andando rápido na faixa azul, né? Hoje pela manhã, nenhum agente do Manaus Trans estava na Avenida. Sem fiscalização, os motociclistas e motoristas de veículos também ignoram a faixa azul. Para evitar isso, uma palestra de educação foi realizada hoje nesta universidade para motoristas e pedestres. Nós precisamos de condutores conscientes de que precisam obedecer a legislação de trânsito e de pedestres que também tenham o cuidado de zelar pela própria vida. A faixa exclusiva para ônibus foi implantada em fevereiro do ano passado. E além da Constantino, a Avenida Mário Ipiranga também tem. Nos próximos meses, as Avenidas Torquato Tapajós e Humberto Caldeiraro vão passar a ter a faixa azul. Em nota, o Manaus Trans informou que fiscaliza diariamente a faixa exclusiva do BRS na Constantino Nery. Hoje, dez veículos teriam sido autuados. A fiscalização por radar portátil, segundo o órgão, também é realizada todos os dias, verificando o limite de velocidade de 50 km por hora. O órgão ressaltou ainda que tem feito na via várias ações de orientação aos pedestres, principalmente no que diz respeito a atravessar na faixa. A seguir, você vai ver que suposto integrante do PCC se entrega à polícia. E mais, secretário de Segurança admite falha no combate a crimes em Manaus. É já, já. Legenda Adriana Zanotto